Não sei, quando ele achar que é importante entender isso aqui... Não, não, ainda não tentei hoje não, isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. Não sei. Porque não deu tempo. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos, votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vem falar o quê? De democracia? Deve ser democracia. Ataque, ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora ele fala, pô, falou que o ministro é feio. Ah, atacou o ministro. O cara gasta em quatro anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lance a vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Tá tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da república. É isso que vocês querem? Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai à mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô? Herói de nada. Então, eu tô sendo muito sincero pra vocês, porque daqui a 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, pra... Ah, eu preciso de uma entrevista de alguém. Pedindo autorização pro Estado totalitário através do judiciário. Não se enganem não que isso vai acontecer, tá? Tá, então agora o senhor vai dormir no plenário? Vai esperar até amanhã pra que haja algum... Bom, eu vou ficar enquanto tiver que ficar, pra ver o que que eles vão decidir. Eu, né, se fosse eu, presidente da Câmara, evidentemente, né, tá lá no artigo 17, item G, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas de imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é função principal, na verdade. Mas decidiu do quê? Não entendi. O senhor falou que não conseguiu conversar com ele. Não, não conseguiu. Vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem o que é, tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo, ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou, até se emocionou. É triste pra um país, tu vê uma ruptura no poder, tá aqui o Ulisses Guimarães, tá se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi aqui promulgado em 88. A Constituição de 85 veio pra 88. Ele disse de respeitar, nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara tá fazendo sozinho contra o Brasil? Então, dormir no plenário é um protesto, senhor? Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui, de respeitar o poder legislativo dessa maneira. Né? Entrando no plenário, no Brasil. É, porque, basicamente, isso aí não é relevante. Dormindo pra nada, nem lá. Vocês não estão entendendo o que é, de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. A gente é constitucional. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhacho que vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não? É complicado, vocês não fazem ideia do que tá acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Mais alguma coisa? Deputado, o senhor falou que mandou um WhatsApp pro Lira mais cedo, ele respondeu o WhatsApp? Não, não, eu mandei, acho que foi ontem. Foi ontem, só que eu acho que ele não respondeu. Ele nem viu ainda, na verdade. A dor na maioria da população brasileira, além de estar numa clara dissonância com a Constituição, então, que vocês também aí, onde estiverem, em qualquer Estado, estiverem, se mobilizem. O Luiz também falou bem nesse sentido. Cobrem do seu parlamentar, cobrem da presidência, da mesa dessa casa, porque daqui pode sair a solução, sim, porque todo poder emana do povo, que é exercido esse poder em nome dos seus representantes, e nós aqui podemos, sim, fazer a diferença, desde que, em maioria, desde que a mesa também entenda essa relevância. essa por, né, do Eder Maury? Ótimo.